Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vindo ao canal Vôo da Coruja. Eu já quero pedir a sua atenção para essas três notícias. Isso mesmo, são três notícias, porque eu tenho algo muito importante para falar para vocês, tá bem? Então segure aí, porque são duas matérias ou duas reportagens, duas notícias envolvendo dois famosos e uma envolvendo uma pessoa anônima, mas as matérias, elas trazem algo muito importante, é um alerta que eu vou trazer aqui para vocês, tá bem? Então segurem aí até o final, são três notícias, como eu disse, vamos para a primeira, estamos no site Metrópolis, como vocês estão vendo aí logo acima, passando aí o curso, seu site Metrópolis é o metrópolis.com. A notícia diz, aos 86 anos, Renato Aragão leva golpe e perde três milhões de reais. Entenda, o eterno Trapalhão registrou o boletim de ocorrência contra esse funcionário que falsificou sua assinatura, firma programa de TV. Aí, o Renato Aragão, o Didi, né? Quem lembra, eu cresci assistindo os Trapalhões, o Didi Mocó, aí como era bastante chamado, né? Conhecido, bastante conhecido, cearense, um humorista, e distraiu aí, alegrou os domingos, principalmente de muita gente com programas Trapalhões, tá? Mas vamos lá, vamos para uma, algo que aconteceu, ah, na vida dele, recentemente, e que vai servir de um alerta, ah, para todos nós, tá bom? Ícone da televisão brasileira, a humorista Renato Aragão registrou um boletim de ocorrência e entrou na justiça contra um ex-funcionário de sua empresa. De acordo com informações do programa A Tarde à Sua, da Rede TV, o eterno Didi teria que chegar a três milhões, né? Deixei eu aqui ampliar novamente isso, fica melhor para lermos, e vamos lá. Três milhões de reais, gente. Então, tá aí, ó, Didi teria anotado um desvio que pode chegar a três milhões de reais. Segundo o jornalista Alessandro Lubianco, ah, o funcionário teria utilizado cheques assinados com assinaturas falsificadas. Os valores foram retirados das contas bancárias de Aragão. Também teriam sido falsificadas as assinaturas de Lílian Aragão, esposa do comediante, além de processar o ex-funcionário. Renato Aragão também entrou com uma ação contra o banco que permitiu os saques. Abre aspas, você não pode confiar nas pessoas nesse mundo que a gente vive hoje. Ele não merecia passar pelo que está passando. E o golpe é emocional. É uma coisa muito séria. Fecha aspas, afirmou a apresentadora Sônia Abrão ao vivo durante o programa. Então tá aí, gente. Realmente, esse golpe é mais comum do que se imagina, né? A pessoa falsificar a assinatura, seja em cheques, seja em documentos. Eu conheço alguns casos, particularmente, em que isso aconteceu. Às vezes a pessoa confia na outra e passa por uma situação constrangedora. Três milhões de reais para o Renato Aragão, mas, por exemplo, para uma pessoa ou outra pessoa que sejam três mil reais ou mil reais, o que seja, já é, pode causar um estrago muito grande nas finanças, além também do golpe emocional, gente. Porque não é fácil você perceber que foi enganado, que foi enganada, principalmente quando se trata de uma pessoa de confiança. Então, o primeiro alerta é esse, tá? Fica totalmente atento, atenta a tudo, sempre confiar com uma certa desconfiança. Claro, eu digo principalmente com relação a pessoas que trabalham, né? Conosco, infelizmente, infelizmente é assim. É sempre estar monitorando, sempre estar acompanhando. O Renato Aragão provavelmente fez um levantamento aí nas suas contas, percebeu esse rombo de três milhões de reais e foi verificado se tratar de um funcionário que vinha falsificando sua assinatura em cheques e também da sua esposa, Lílian Aragão, né? Então, é muito complicado, é preciso muito cuidado, não só nisso aqui, gente, tem muitos golpistas aqui, inclusive na internet, vocês tomem muito cuidado com links, esses links que vêm na, principalmente por WhatsApp, clique aqui, você vai ver isso, vai ver aquilo, a pessoa clica e ela, sem saber, ela recebe ali um tipo de, digamos, de programa nocivo que vai invadir a privacidade da pessoa, principalmente no que se refere a senhas bancárias, a tudo isso. Então, é preciso muito cuidado, é preciso muita atenção para que realmente não aconteça esse tipo de coisa, tá bem? Como eu disse, infelizmente, há muitos tipos de golpes, é por aí, pessoas que passam o tempo que tem livre programando, projetando, planejando como lesar outras pessoas. A outra notícia é na área da saúde, segunda notícia, o Zezé de Camargo é hospitalizado por conta de obstrução grave em artéria. Está aqui, os médicos decidiram pela colocação de um estente. O procedimento foi um sucesso e o cantor passa bem. Mas vamos ver aqui que depois vai vir outra notícia dentro dessa mesma situação aqui que vocês estão vendo, tá? Foi um susto, o Zezé de Camargo foi hospitalizado e está aí o cantor sertanejo famoso e a matéria diz o seguinte, ah, sim, estamos no gente.ig.com.br, tá? É a fonte da matéria. Zezé de Camargo, de cinquenta e oito anos, precisou ser internado para realizar um procedimento cardíaco de emergência neste fim de semana. Segundo a Folha, o artista sentiu dores no peito e, por isso, procurou o hospital sírio-libanês na região oeste de São Paulo. Na unidade hospitalar, Zezé de Camargo teve de passar por um cateterismo que constatou obstrução grave em uma das suas artérias. Os médicos decidiram, então, pela colocação de um estente. O procedimento foi um sucesso e o cantor passa bem. Para quem não sabe, o estente é um pequeno tubo que é colocado na artéria. Uma vez implantado, ele a mantém aberta, evitando o entupimento da mesma e mantendo a oxigenação dos tecidos. Geralmente, o procedimento é indicado em situações de emergência. Procurada, a assessoria do cantor confirmou que a dor no peito, mas confirmou a dor no peito, mas negou a colocação de um estente. Apenas fez exames, disse a assessoria, que acrescentou que Roberto Calil Filho foi quem atendeu Zezé de Camargo. Olha um detalhe aqui importante, gente. Ao sentir a dor no peito, o cantor Zezé de Camargo procurou o hospital. Muita gente não faz isso. É preciso muita atenção com a saúde, principalmente nesses tempos, né? Nesse tempo de pandemia, é preciso muita atenção, gente. Cuidar da saúde, manter o sistema imunológico em dias, né? E qualquer sinal de qualquer coisa, procurar o médico. O Zezé de Camargo, ele, se ele não tivesse feito isso, talvez tivesse sofrido algo muito grave, né? Pior ainda. Mas ele procurou o médico, sentiu dores no peito, né? Sentiu dores no peito e, por isso, procurou o hospital sírio-libanês, diz aqui, tá bem? É preciso muito cuidado, gente, porque, principalmente no que se refere à saúde como um todo, mas principalmente coração, é preciso muita atenção mesmo, tá bem? Então, a outra matéria que nós vamos trazer está ligada também e foi praticamente, o pessoal disse, é, sorte, né? Outros milagres, mas vamos ver aqui o que foi que aconteceu, olha. Estamos agora no, no Band, né? No bandab.com.br, que é esse site aqui também, nós vamos ler a matéria, diz, cliente sofre parada cardíaca em restaurante e é salvo por médicos que almoçavam. O milagre, como foi classificado o episódio pelo estabelecimento, aconteceu neste domingo, dia nove, tá? É, foi dia nove, próximo passado, hoje é o dia doze de maio de dois mil e vinte e um, o dia que eu faço, claro, este vídeo, ah, e o caso, o fato ocorrer no dia nove, portanto, há poucos dias, é, aconteceu isso, tá? Vamos lá, clientes e funcionários de um restaurante no bairro Mercês, em Curitiba, levaram um grande susto no horário do almoço deste domingo, nove de maio de dois mil e vinte e um. De acordo com o relato publicado nas redes sociais do estabelecimento, um homem sofreu uma parada cardiorrespiratória subitamente ao retirar uma encomenda e foi socorrido por um casal de médicos que, por sorte, estava comendo no local naquele exato momento. Imagens de uma câmera de segurança mostram o socorro ao cliente, que aparece caído no chão na entrada da loja. Tá aqui, ó, né? Ah, o momento, a gente tá vendo aqui a perna, eu vou ver se eu, né, eh, aciono um pouquinho aqui, paro por conta da, das imagens, claro, direitos, tá bom? Mas aqui a gente vê, ó, cês tão vendo aqui na cena, né? Vamos lá, olha, o momento que ele tá sendo socorrido, então, gente, abre aspas aqui, ó, nossos atendentes trataram de prestar os primeiros socorros quando um casal que almoçava na casa, haviam apenas duas mesas naquele horário, correu até o senhor desfalecido, checaram pulso e deram início à massagem cardíaca. Foram vinte e dois minutos de massagem incessante até a reanimação e chegada do SAMU e corpo de bombeiros. Fecha aspas conta a publicação. Se já não bastasse a sorte da presença dos médicos no local quando a fatalidade aconteceu, um deles ainda seria cardiologista. O episódio foi classificado como um verdadeiro milagre pelo restaurante. Abre aspas foi algo surreal, muito emocionante e ao nosso ponto de vista o verdadeiro milagre. Não temos palavras para agradecer aos doutores. Deus hoje operou através de vocês. Fecha aspas continua o relato. A vítima teria deixado o local consciente, está hospitalizado, mas de acordo com familiares em bom estado de saúde. Graças a Deus, né, gente? Graças a Deus, é aí. Foram minutos, né? Está aqui o vídeo, no momento do socorro, vocês estão vendo aí. E aí o que é que acontece, ó? Está vendo o procedimento aqui? Um cardiologista, ó, está fazendo o procedimento, né? Olha só. E aí conseguiu salvar a vida desse homem e eu acredito também o verdadeiro milagre, né? Ele ter caído justamente ali. Eu fico imaginando se ele tivesse caído dois quarteirões antes, tivesse caído no horário que esses médicos não estivessem e enfim, como é que seria, né? Mas graças a Deus que tinha ali almoçando naquele momento, só duas mesas ocupadas, tinha ali um casal de médicos que agiram rapidamente, inclusive um dos médicos, médico cardiologista, e conseguiu aí após minutos, né? Cerca de vinte e dois minutos, o casal conseguiu reanimar, o coração voltou a bater e ele foi socorrido pelo SAMU e encontra-se hospitalizado, mas está bem segundo a família. Graças a Deus, primeiramente, que e a esse profissionalismo desses médicos, né? De casal de médicos que agiu salvando a vida desse homem. Volto a repetir aqui, gente, muito cuidado com a saúde, é? Muito cuidado mesmo. Aqui neste canal nós temos uma proposta, um propósito, melhor dizendo, de apresentarmos vídeos mostrando como se fazer em determinados casos, para prestar os primeiros socorros, em casa mesmo, porque esses momentos iniciais podem salvar vidas, aprender como se faz uma massagem, né? Cardíaca, como se faz o estanque de uma hemorragia, tá bem? Esse tipo de coisa, como tratar queimaduras, há uma proposta aqui, um propósito deste canal para isso, em breve nós estamos vendo aqui a melhor maneira de fazermos, para poder trazer para vocês, tá? No mais, eu quero agradecer imensamente a todos vocês, todas vocês, pela presença aqui conosco, pelo carinho, pelas inscrições de vocês, muito obrigado mesmo, não temos como agradecer, tá bem? Se ainda não é inscrito, não é inscrita, nós pedimos, solicitamos, né? Se inscreva aqui no canal, também venha fazer parte dessa grande família, hoje 12 de maio de 2021, somos 232 mil integrantes desta grande abençoada família, e você será bem-vindo, bem-vinda, tá bom? Também aí para ajudar o canal, a este vídeo, para dar relevância, eu te peço, né? Deixe aí o seu like, também deixe o seu comentário, tá bem, gente? Então, muito obrigado, Deus abençoe, e até a próxima, se Deus quiser.